Bem-vindos a Dangan Island! Como vai? Vocês não vão ouvir porque eu to com o áudio original, mas a dubladora dela na versão da Kimball Project é muito boa! Vocês vão gostar, acreditem em mim! Enfim, se você não viu no episódio anterior eu comentei sobre esses tickets de viagem que eu vou estar usando eles, porém, em vídeos de membros. Serão vídeos bem curtinhos mesmo porque os eventos são bem curtos, mas eu to usando todos os 5 tickets pra ir em 5 lugares diferentes e conversar com as pessoas por aí. Então, se você estiver interessado, vire membro de nível super ou superior pra poder ter acesso a esses vídeos. Mas por ora, nos vídeos normais iremos passar um tempo com a Mikian. Não que nos vídeos meus a gente não passe com eles, é só diferente, mas... O que irá acontecer com a gente agora? Eu estou extremamente preocupada, mas... Eu nunca pensei que seria tão calmante ter alguém por perto. Passei um tempo hoje relaxando no parque com a Mikian. E eu e ela ficamos mais próximos. Nice! Se eu gostaria de dar um presente... Por que não? Tá legal. O que eu fiz aqui com os presentes foi uma outra coisa. Eu não consegui nenhum cheats pra conseguir ter todos os presentes e tudo mais. Então eu peguei na internet um save que tinha um pouco menos de todos os presentes. Tinha uns 48% lá na... Crankakai... Crankakai... Na Monomachine, sei lá o nome. E... Eu fiquei rodando porque ele tinha 500 moedas. Então eu fiquei rodando até conseguir gastar todas as moedas. Eu consegui praticamente todos os presentes possíveis. Faltaram algunszinhos, mas eu fiquei com 98%. Então... Nós temos tudo o que a gente precisa, tá? Eu não tenho que me preocupar com o presente agora aqui nessa série. Então... Eu acho que a Mikian ia gostar de um vestido de avental. Ela usa mais ou menos isso. P... P... Pra mim? Já faz um bom tempo desde que alguém me deu algo assim de graça. Eu sou tão feliz. Obrigada, Ajmei. Apesar do fato de decidirmos sair juntos... A Mikian está agindo meio estranha aí. Não tentou olhar pra mim nenhuma vez. De alguma forma eu sinto como se eu tivesse feito algo ruim a ela, mesmo que eu não tivesse feito nada. É... A Mikian causa isso. Ahm... Ahm... I'm sorry. Desculpa! Por que isso do nada, Mikian? Eu pensei que... Você claramente parece que... Está de mau humor. What? Eu fiz algo de errado de novo. O que eu deveria fazer? Te animaria se eu tirasse minha roupa? What the fuck? Não! Por que você chegou a essa conclusão, garota? Calma aí. Por que você está reagindo desse jeito? É! Está certo. Você não gostaria de me ver, não? Então... Que tal o meu dinheiro... Eu esqueci que ela era assim. Desculpa! Não adianta. E parece que se eu ficar em pânico também a situação vai ficar cada vez pior. É, ela vai. Certo. Deveria me acalmar primeiro. Ei, Mikian. Eu só gostaria de conversar com você normalmente. Sabe? Sem tirar roupas ou coisa do tipo. Ah... Conversar? Sem roupa? Não... O George está lindo. É um avanço. É um avanço. É melhor do que perguntar se quero que ela tire a roupa. Certo. Cara, eu não posso gravar isso. Com pessoas em casa. Me desculpe. Então... Eu deveria tirar... Mas... Qual é, Mikian? O que que eu acabei de falar? Você não precisa fazer isso. Isso é um problema. Eu acho que ele vai falar com a Mikian sobre algo que ela tenha conforto em dizer. Ah... Tipo favorito de curativo. É isso. Ela vai gostar. Ela tem que gostar. Curativo? Vejamos. Há diversos tipos de curativos nos dias de hoje. E são extremamente convenientes porque há do tipo adesivo e prova d'água e blá blá blá. Mas eu definitivamente acho que os não elásticos são os melhores. Eles não são apertados, mas ainda protegem firmemente as feridas. É, eu não entendo nada disso. Que bom que você gosta. Parece que ela finalmente está conseguindo conversar. Ah... Ah... Desculpa, eu me peguei. Eu comecei a falar sozinha. Ah... Não se preocupa. Fui eu quem fez as perguntas, Mikian. E também eu... Sinto como se pudesse... Te entender um pouco melhor agora. Ah... Sério? Ah... Vamos ficar por aqui hoje. Ah... Ah... Se não for muito incômodo... Eu gostaria de... Conversar com você novamente. Gente... Já faz muito tempo desde que alguém quis conversar comigo assim, então... Claro. Quando quiser. Thank you very much. Ah... 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 Decidimos ir por caminhos diferentes, mas por alguma razão eu sinto que a Mikian estava me encarando pelas costas por tempo demais. E por alguma razão eu sinto que eu bati no microfone, mas eu não sei. Então eu sinto muito se for o caso. Ela não é uma pessoa, mas eu realmente não sei como me comunicar com ela ainda. É? Ah... A Mikian é alguém especial. Por agora eu decidi retornar ao meu quarto. Tá legal. Acho que ela vai gostar disso. Ah... Pra mim? Só faz um bom tempo aqui... Blá, 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 blá... Ah... Hum... Isso é mal. Se esse silêncio durar demais, ela vai querer sugerir para tirar a roupa de novo. Ah... Eu fiz algo de errado de novo. Você não fez nada de errado, Mikian, por favor. Eu já disse. Eu só gostaria de falar normalmente com você. Ah... Entendi. Eu fico feliz por isso. Ah... Então você gostaria de conversar? Na verdade eu não sei as preferências do pessoal ainda. Ah... Bem... Tem muita coisa que eu não sou boa em fazer, mas... Eu faço qualquer coisa, então pode me pedir. Qual... Qualquer coisa? Claro! Eu faço... Qualquer... Coisa... Ah... Ei... Eu não acho que você deveria falar desse jeito totalmente assim, ainda mais uma esperta do microfone. Ah... Por quê? Quer dizer, antes de chegarmos aqui, ninguém se importava com isso. Ah... Eu sou bem útil, não é verdade? Ah... Isso não parece piada, que é preocupante, mas... Como você pode estar sorrindo se for forçada a fazer tudo isso? Você realmente gosta dessas coisas? Ah... É... Óbvio que eu não gosto de fazer essas coisas. Mas... Se isso faz todos sorrirem pra mim e não me odiarem, então... É bom! É... 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 Ah... Por muitas razões eu sinto uma profunda preocupação. Por que ela é assim, cara? Ah... 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 Eu faço... Não! Posso fazer essa cara?! Ah... 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 Ei... Eu me sinto muito vergonha... Agora... Uh... Vamos... Deixar essa conversa pra mais tarde... É... Eu sinto muito! Sinto muito! Ah... Terei certeza que farei o meu melhor... Terei certeza que estarei melhor da próxima vez! Então, por favor, fale comigo de novo... Ah... Eu te falo... Ah... Claro. Eu prometo. Então, te vejo mais tarde. Tudo bem? Sim. Eu estarei esperando. Eternamente. E nunca mais se ouviu falar da Mikkel. Eu definitivamente deveria tentar falar com ela apropriadamente na próxima vez. É. O papo foi mais longo dessa vez, eu acho. Então foi bom. Até um certo ponto. Isso. Trabalhem enquanto eu durmo. Varram enquanto eu durmo. Varram? Qual o plural de varra? É varri... O que irá acontecer com a gente agora? Eu estou preocupada, mas eu vou repetir essa fala o tempo inteiro. A Mikkel e eu ficamos mais próximos. E agora eu vou poder dar outro presente pra ela. Vamos lá. Essa garota está muito sortuda hoje. Está recebendo presentes a rodo por aí. E segundo a minha listinha que eu tive que abrir agora, eu acho que o próximo presente que eu posso dar a ela é isso daqui. Calma. Tem um outro... É porque não tem número, cara. Está difícil de... Esse daqui é o 74, então... Calma lá. Não, não era pra ser esse. Ok. Calma. Eu fiz alguma coisa errada. Era pra ser o 86. Não tem como ver o... 93. Ok. Vamos ver outro. Esse daqui. Perfeito. Ela vai gostar de um lenço de papel. Obrigada, Rashmi. Você é muito bom. Sabe antes... Olha... Aquilo não importa mais. Sinto muito se eu tive um comportamento estranho. Embora você que tenha imitado um porco... Você não fez nada de raro. A culpa foi toda a minha. É toda a culpa minha. Eu juro. Ah, bem... Eu estava tentando dizer que a culpa foi minha, mas se você insiste... Ah, Rashmi... Você parece... Pálido. Ah? Sério? Ah... S-Sim. Sua circulação sanguínea parece pior do que o normal. Você está tomando o café da manhã direita? Está dormindo bastante... Olha, Mikael, eu tive duas horas de sono hoje. Bem, eu estou comendo consideravelmente, mas... Não acho que estou dormindo bastante. Uau. Entendo que não consigo dormir... Porque estamos nessa situação, mas... Evite consumir qualquer estimulante antes de dormir. Respire profundamente. Faça alongamentos. Coisinhas assim podem ajudar com a qualidade do seu sono. Obrigado por se preocupar, Mikael. Se você não dormir bastante, poderá enfraquecer o seu sistema imunológico e ficar doente facilmente. Então tome cuidado. E também... Ah... Algo te incomoda? Não, eu só estou um pouco surpreso. Ah? Ah, eu esqueci de me controlar de novo! Ah, Mikael, abriu a boca demais! Eu sinto muito, muito mesmo! Não, você... Você está errada. Você é incrível, garota. Como esperado da super colegial enfermeira. Não é tão incrível assim. Apenas tenho essa habilidade de ler o rosto das pessoas. Eu sou assim desde que eu era mais jovem. Eu apanhava na escola e em casa bastante. Já que ninguém me cuidava quando eu estava ferindo, então... Eu aprendi a me cuidar e, eventualmente... Fiquei boa nisso. É só isso. Sério. Mas... Acho que você tem um talento incrível para ajudar as pessoas. Digo... Agora mesmo você percebeu de imediato que eu não estava me sentindo bem, não é? Então... Valeu por cuidar de mim. Hei! Eu... Sempre me cuidei sozinha. Mas... Um dia eu percebi uma coisa. Pessoas doentes e feridas são... Mais fracas do que eu. Hã? Se você ignorar uma pessoa ferida ou doente... Eles não serão capazes de suportar a dor. E se só continuar piorando... Podem até morrer, não é? Mas se eu souber a maneira correta de tratá-los... Significa que minhas palavras são absolutas. O que quer dizer... Que... Eles precisarão de mim. Eles dependem de mim completamente. Isso porque... Eu não posso deixar os doentes e feridas sozinhas. Porque... Eles sempre escutam o que eu tenho a dizer. Hã? Eu pensava que estava lentamente tendendo a micã pouco a pouco... Mas... Eu acho que estava completamente errado. Ela é bem peculiar. Ah... Hã? Hã? Eu... Disse algo desnecessário? Desculpa! Você gostaria que eu comprasse alguma coisa pra você, bebê! Ah! Já sei! Eu também sou bom em imitar uma tartaruga... Quando ela está prestes a botar... What the fuck? Não! Você não tem que fazer isso! Por favor! Por quê? Ah... Se você não me estiver sentindo bem, eu posso cuidar de você com todas as minhas forças? Eu juro, Micã! Eu estou bem! Eu estou me sentindo muito melhor agora! Por favor! Não chega perto de mim assim! Sério? Isso é ótimo de ouvir! Se eu demonstrar qualquer fraqueza, ela será o meu fim! É! Minha nossa, cara! Ok! Eu... Acho que ela vai gostar disso! É coisa de laboratório! Não é como se estivesse no site! É a primeira vez que alguém me dá um presente de graça... Eu te dei presente de graça até agora, garota! Estou muito chutado com você agora, Milkã! Eu te chamo de Milkã! Você pode só errar, meu Deus! Ah! Você quer conversar comigo? A Micã deve estar lentamente sabendo comigo, já que ela está pedindo algo assim! Ela só quer conversar! É, mas ela da outra vez não... É! Comparado com quem queria tirar a roupa no primeiro nível... E de frente disso... Eu acho que estou nervoso pensando sobre o que conversar com ela! Eu estou desculpando! Desculpa! Eu perdi o controle de mim mesmo e comecei a dizer qualquer coisa! Não! Está tudo bem! Perguntar para alguém se ele quer conversar totalmente normal! É! Mas... Você estava fazendo uma cara de... Não tem nada para conversar com ela agora! É porque eu não tenho! Ela é bem perceptível! A mudança de assunto não vai funcionar com ela! Como eu pensei... Eu sou um incômodo! Ah! Na verdade, eu estava preocupado sobre o que conversar com você, mas... Eu não estava incomodado nem nada! Além do mais... Se você fosse incômodo, eu nunca teria falado com você desde o começo! Não é como se eu estivesse fazendo esse vídeo só porque eu quero... Adiantar as coisas! Ah! É um desses gritinhos do nada dela! Ninguém nunca disse isso para mim antes! Ah! Muito obrigada! Ah! Tudo bem! Parece que ela finalmente entende o que eu quero dizer, eu acho! Ah! Posso te perguntar uma coisa? Sem problemas! Sem problemas! Manda bala! Hardme! Você gosta da escola? Quer dizer... De antes de eu ter entrado na Hope's Peak? Vejamos! Eu não odiava nem gostava! Na verdade, eu... Nunca gostei tanto assim de lá! É! Acho que o ensino médio também não era tão ruim, mas... Com certeza era pior! Essa é a minha primeira vez que sinto coisas assim como diversão! Senti isso pela primeira vez quando eu conheci todos vocês! Não, não é como se realmente estivéssemos em uma escola agora, não é? Mesmo assim... Estamos todos trabalhando juntas e focados no mesmo objetivo! Eu tô dormindo enquanto o pessoal varre o quarto, mas... Tudo bem! E pela primeira vez eu aprendi que isso é... Divertido! Divertido! Hardme, eu... Estou feliz que vim para essa ilha! Por causa da situação que estamos, finalmente estão me reconhecendo! E finalmente eu me sinto útil! Graças a situação perigosa, desesperadora e irracional... Me can... Você é psicopata! Nunca imaginei que eu encontraria alguém que realmente pensasse sobre a nossa situação desse jeito! É... Eu conheço outras pessoas na real que gostam disso! Ei, Hardme... Você sabe onde se deve mirar se quiser efetivamente torturar alguém? Isso tá ficando estranho cada vez mais! Parece que eu realmente tenho que responder isso! Ah! Eu não faço a menor ideia! Na cabeça eu não estou... Eu não sei! Como é que ela... Pergunta uma coisa dessas! É... É simples! Você pode... Escolher qualquer lugar! Contanto que evite áreas fatais como a cabeça e o estômago! Uf! Há áreas que não são fatais, porém... Ainda muito sensíveis como as ombras e as costas! Uau! Você pode socar e chutar essas áreas... Ou dar a apagar a cigarro nelas! Repetidamente! De novo e de novo! Mas... Nesse momento ninguém está tentando fazer isso comigo! Uuuh! Por causa disso... Esse lugar é como um paraíso pra mim! Mikiã! Rájime! Essa é a primeira vez que eu falo sobre os meus sentimentos assim com alguém! Então... Por favor! Não me odeie! Tá legal? Eu não vou te odiar! Não tem como te odiar, Mikiã! Tô com pena, mas... Muito obrigada! A culpa não é sua! A culpa... Não é da Mikiã! Eu digo isso com certeza! Não importa o que me disserem! Não dá pra negar isso! Até o capítulo 3, quando... Enquanto eu estava observando a Mikiã sorrindo... Ficava dizendo pra mim mesmo isso de novo e de novo na minha mente! É... Eu gosto muito da Mikiã, mas às vezes... Eu não sei! Eu gosto dela! O que você deseja fazer com a Mikiã? Nada! Texto verde, seu doente psicopata! Como assim? Eu não vou fazer nada com a Mikiã! Eu só quero conversar com ela! Esse aqui... Jogo mais... Deplorável de machos degenerados! Se eu quero dar um presente definitivamente... Eu vou dar o melhor presente da vida na Mikiã! E vai ser... Ela mesma! A água de coco! Que está escrito suco de coco! Mas eu vou continuar dizendo que é água! Ah, sim! Eu posso carregar qualquer coisa que você não quiser! Pera, não é isso! É pra você beber! Se você quiser, pode até me chamar de lixeira! Não! Não é essa a intenção! Ahm... Ok! Ahm... O silêncio dela parece ser diferente do normal! Ela parece estar encarando o espaço! Ei, Mikiã! Aconteceu alguma coisa? Rajme! Quando é que você... Eu estive falando com você há um tempinho já! Ahm... Sério? Me desculpa! Eu sinto muito por ter dito algo tão rude! Você não disse nada! Ah! Você está com raiva? Você normalmente ficaria irritado com isso agora, certo? Ahm... Ahm... Eu... Não ficaria irritado com algo assim! E isso é normal? Por... Por quê? Porque ninguém está jogando água em mim ou lançando lama no meu rosto? Por quê, Rajme? Todos me odeiam ou algo assim? É por isso que ninguém está fazendo nada comigo! Você... Mikiã! Chill! Não é isso! Todos não estão fazendo nada com você porque eles não te odeiam! Mas isso não significa que eles não se importam se eu existo ou não! Ninguém se importa comigo! Talvez... Que malanças da Mikiã não seja violência ou ser odiado! Talvez seja quando ninguém está... Interessado em saber dela! Entendi! Então é isso que a Mikiã está tentando evitar, não importa o quê! Não acredito que só agora que eu percebi isso! Qual o meu problema? Além de ser o pior protagonista da franquia! Ei, Mikiã! É claro que todos se importam com você! E eu sei que eu vou ser muito hateado agora por ter dito isso no Rajmean, mas é o que eu acho! Porque você é a única! Para de olhar o tempo todo no rosto das pessoas e... Veja mais a si mesmo! Dê um passo para trás e olhe tudo em sua volta! Porque você é igual a todos! Você é nossa amiga! Amiga! Ah, meu Deus! Que a Mikiã... Leandrão, que palavra é essa? Eu e... Todas as outras? E isso é... Sequer possível? Ah... É o que eu mais acredito! Você... Não acredita em mim, Mikiã! Por favor, acredite em mim! Senão eu vou chorar também! Não, é claro que sim! Eu acredito! Muito obrigada! Eu... Eu quero... Acreditar em você! Porque você... É a pessoa que me me desculpa! Eu sei que é difícil mudar tudo de uma vez, mas... Eu realmente quero ajudá-la a mudar, pouco a pouco! E pena que esse é o nosso último nível de Free Time Event! Oh, well! É isso que eu senti quando eu olhei para o sorriso da Mikiã! Ah! Esse belo sorriso 2D! Eu sinto um forte laço entre a Mikiã e eu mesmo! Se possível, eu... Quero observá-la um pouco mais! Mesmo após sairmos dessa ilha! Ao menos que... Porque a culpa não é da Mikiã! Definitivamente não é, Rajme! Definitivamente não é! Bom! Desbloqueamos a massagem silenciosa! Uhul! Yeah! E pegamos a calcinha dela! Obviamente! Obrigado, Daniel Rumpa! Por me proporcionar uma experiência que eu jamais terei na vida real! Ahn... Não porque eu não quero! É porque seria doentinho! Mas, hein! Está de noite agora! Uhul! Uhul! Yeah! E essa seria a hora que eu cortaria o vídeo, mas... Hmm... Poderia usar esse momento para fazer o Mikiã, então! Aqui agora! No dia 6! O que faremos hoje? O objetivo era uma presid... Oh, shit! Eu não... É isso que acontece off-camera! Vocês não veem! Eu não completo as tarefas para fazer os free time events! Me desculpe interromper você! Cacoaleta isso verde! Deixa eu ir para onde eu quero logo de uma vez! Pode me atrapalhar o quanto quiser durante a série principal, mas não aqui! Tá legal? Oh, e a Mikiã está feliz! Eu sinto que não vou sofrer bolinho hoje! Ihihihi! Que bom para você, cara! Tá legal! Agora sim! Pessoal! Todo mundo... Agora eu botei todo mundo para trabalhar e só a Mikiã ali dormindo! Achei que preservar a energia dela! Bom! E agora sim! Vamos até ela! Porque nós temos uma coisa muito melhor para fazer hoje! Com a Mikiã mesmo! E o que eu desejo fazer com ela? Eu usarei o ticket de viagem! Mas vai ser no vídeo de membros! Então, vire membros se você quiser me apoiar e ter alguns benefícios exclusivos! A partir do nível super para cima você terá acesso aos vídeos exclusivos que eu farei de todos os personagens aqui nessa ilha! São vídeos bem curtinhos! Mas se você quiser o conteúdo extra, tá aí pra você! Além dos outros vídeos extra que eu também faço e outros conteúdos! Enfim! Muito bem pra assistirem! Diga o que vocês querem no próximo episódio! E eu vejo vocês lá! Tchau, tchau!